Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e olha quem tá aqui de volta com a gente O nosso querido Estivão Bigodão Suadão Sensualdão Pessoal, ô delícia Esse é o Estivão que tá jogando aqui hoje e só pode significar uma coisa Estamos sem internet É isso aí pessoal, estamos sem internet Mas o que nós vamos fazer hoje, pessoal? Hoje eu decidi fazer um vídeo Nostalgia É basicamente o seguinte Se você acompanhava os youtubers das antigas, na época que só tinha Leon, Monark e Veno Xtreme Ou se você jogava Minecraft há muito tempo atrás Você provavelmente reconhece esse mapa Esse aqui é um dos mapas mais antigos e famosos do Minecraft Eu gostaria de fazer uma jogatina nostálgica com vocês aqui Então se você curtir, deixa seu like Vamos tentar pegar mais de 30, 40 mil likes E pra você que não é inscrito aqui, cara Clique no botãozinho vermelho Se inscreve que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo legal que você vai curtir aqui no meu canal Com Estivão Sensual Galera, basicamente o mapa é o seguinte Como vocês podem ver, olha só Tem uma cama gigante ali Uma parede gigante Pra cá nós temos uma crafting table gigante Deixa eu aumentar aqui Opa, tá no pacífico Eu vou aumentar em duas Doze chunks Mais duas chunks aqui Que vocês vão ver Ah, deixa eu tirar também, pessoal Video settings Clouds off Vocês vão ver Que tá tudo gigante à nossa volta A gente tá preso num vidro Mas é porque, galera Na verdade, não é tudo que tá gigante É a gente que ficou pequenininho Nós estamos dentro do Fomigueiro, galera E esse aqui é o Ant Farm Survival Que é basicamente uma fazenda de formigas No modo survival É um dos mapas mais clássicos Que a maioria de vocês provavelmente conhece E o mapa é tão antigo que ele é de 2011, pessoal Ele é de seis anos atrás Ele é um survival que basicamente você tinha que fazer várias coisas Concluir vários objetivos pra poder tirar o mapa Na época, não existia nenhum marcador pra dizer Você concluiu esse objetivo Você concluiu aquele objetivo Não Você tinha a lista lá Você ia marcando você mesmo O que você já conseguiu fazer Então, por exemplo Alguns objetivos que você tinha pra fazer Fazer um arco Fazer vidro Fazer um balde Fazer ferramentas de ferro E por aí vai, galera Era bem divertido E você mesmo que fazia a contagem Pra ver se você tava fazendo tudo certinho Então, vamos começar, galera Eu vou jogar, não vou jogar o mapa todo e tal Mas é legal porque é uma nostalgia Muito interessante É muito legal, pessoal Ver as construções gigantescas lá fora Na verdade, é nós que estamos pequenos, né? Como eu disse Tá, eu tenho que dar um jeito de subir Aqui eu não consigo subir, né? Uou Não vai, ó Não vai, ó Ó, ó, ó Tá Pera, vou fazer o seguinte, então Nossa, pera Vamos pegar aqui, ó Porque eu preciso pegar aquela árvore que tá ali em cima, galera Ô, porco Sai daí, Midas Oxi Beleza Tá Põe aqui Eu preciso dar um jeito Pera Fazer assim, ó Pão, pão Beleza Aí agora eu consigo subir E Não Pega Ah Meu Deus Eu só quero quebrar isso aqui Meu Deus Vai Boa, boa, boa Quebra, 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 quebra Eu tô tremendo, desculpa pra você que tá vendo a câmera desse jeito Me perdoa Não Não, tô brincando que eu não consigo subir aqui ainda Pera Droga, 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 droga Agora vai, ó Ó, ó, ó Pera Ai, não deu Não deu, pera Vou ter que quebrar mais esse ainda Desculpa Não fique enjoado, não Beleza, ó Conseguimos também Aqui, ó Vamos pegar aqui Sementinha Cara, até encantar um item Tem como desafio, galera Mas enfim Vamos lá Vamos quebrar aqui E é isso, pessoal Nós viramos Não Nós viramos Formigas E estamos dentro de um formigueiro, mano Que coisa louca Conseguimos uma sept Uma sept Uma sept é muito bom Pra gente poder Plantar mais árvores, né Tá, tem mais coisa pra lá Eu vou subir já, já Cara, olha que legal Aquela porta gigante Tem um zumbi na porta, mano Que legal, bicho Queria ver se cair mais Alguma sept aqui Tô, menos mais uma Ah, caiu Boa, 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 boa Assim a gente consegue replantar E ter mais árvores O que é um survival, galera Os recursos são bem escassos Galera, agora eu não sei O mapa tava no Pacífico Ou o meu Minecraft tava no Pacífico Porque às vezes é pra jogar Não, não ia ser jogar no Pacífico Vai Tá, enfim, galera Vamos, precisão de descer De forma segura aqui Aqui, ó Beleza Pronto, 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 pronto Aí a gente planta aqui Aqui embaixo As árvores E a gente faz Uma Ah, tem vidro aqui É, não dá pra fazer não Eu ia fazer uma Caverninha aqui pra mim, ó Eu sou maior de aranha Tá, enfim, galera Vamos lá Vamos aqui começar Fazendo algumas ferramentas Mano, eu tô escutando barulho, velho Eu tô ficando com medo Beleza Fazer aqui, pessoal Uma pá E uma picareta É um survival, galera O survivalzão da galera Vamos Vamos dar uma subida aqui Ah Sabe o que seria bom fazer também? Um roll Pra eu já plantar esses Essas sementes pra fazer trigo Né, porque daqui a pouco Eu vou ficar com fome Caraca, mano Que saudade, mano E até legal eu tá de De Steve, né Porque revive essa nostalgia Boa, boa, boa Tá, vamos subir aqui Ver se a gente acha Alguma coisa aqui, ó Ai, droga Deixa eu quebrar aqui Boa Aí eu tenho pá, mano Cara, esse fumigueiro Tá dando pra gente já ver O limite dele Peraí, tem um negócio aqui, ó Ah Tem coisa lá embaixo Não Lança de brincadeira Comigo, véi Peraí Eu tenho que tomar muito cuidado, mano Pera Pera Desce assim, ó Tem melancia aqui, galera Nossa Um monte de coisa aqui Tem cogumelo Olha, bicho Eu queria pegar uma melancia Que isso? Ah Esqueleto, mano Deixa eu fazer o seguinte, pessoal Eu vou dar um Um game rule Que eu esqueci disso, mano Game rule Keep inventory true Eu posso fazer isso? Não O que que eu faço? Como eu só vou mostrar pra vocês, pessoal Como é que é a dinâmica aqui Peraí Keep inventory true Beleza Tá, vamos voltar lá Agora, pelo menos, eu não perco meus itens, né, véi Eu esqueci desse pequeno detalhe Meus itens devem estar ali, pessoal Eu vou cair Eu vou cair de novo Eu vou cair de novo Ah Nossa Ai Vai Nossa senhora, tá Dos mares o menor Tá, meus itens devem estar tudo aqui Cadê o esqueleto que me atirou, véi Como é que ele me atirou dali? Pega, pega a terra Pega a terra Pega a terra Mano, como é que esse maldito me atirou? Deve ter minério ali também Tá cheio de monstro, pessoal Ali, olha Eu tô vendo ele ali Peraí que eu não tenho espada, mano Ai Caraca, mano Tá hardcore isso aqui, pessoal Eu não sei o que fazer Aqui continua sendo terra, né Não vai ter Tá, achei pedra Achei pedra Isso é bom Vamos pegar um pouco de pedra aqui Porque a situação tá hardcore já Ó, achei um buraco aqui, mano Nossa, véi Olha o que tem aqui embaixo Nossa, mano Nossa, tem um spawn ali, véi Eu vou quebrar Não Ah, não Não, foge, foge Já era, véi Ah, vai, 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 vai Me leva Tem ferro aqui, galera Tá Isso é bom A gente vai fazer aqui mais sticks Tá acabando Mas fazer o que, né Faz assim, ó Pera Isso Aí eu vou fazer uma picareta E com o resto eu faço uma espada Porque, né Sem espada não vai rolar, bicho Não vai rolar Cê tá louco Mano, eu não lembrava de ser tão difícil assim, não Talvez eu tenha ficado noob com o passar do tempo, galera O épico com todas aquelas armas O AP está me deixando desleixado, tá ligado Ai, ai, ai Ah, não Olha isso Tá, onde é que eu tava descendo mesmo? Tá, ali Eu queria conseguir destruir Sem eles me atacarem Pera, pera Eu vou pular aqui, ó Parkuzinho Sai, não Elas sobem, mano Não dá, véi É muito difícil Isso que dá a gente ser Minecraft raiz A gente se dá mal Pronto Eu achei um spawn aqui no meio da parada Eu tava descendo assim, ó Pra dessa vez eu não tomar tanto dano Pera Ai, aqui vai quebrar, né Como é que eu desço ali em segurança, véi Não tem jeito Nossa Mano, já arrancou metade da minha vida, véi Isso é louco, mano Isso é louco Tá anoitecendo Que maravilha Sai daqui, dona aranha Sai daqui Mano, eu vou cair Eu tô com medo, mano Você tem que ser Minecraft raiz Tá dando problema Beleza, conseguimos fios Fios Permitam que a gente faça lã Beleza Boa, boa, boa Deixa eu comer Mano, tem uns monstros loucos pra me pegar ali, véi Eu queria conseguir explorar, mano Tá virando questão de honra Vai, comba, 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 comba Boa, boa, boa Aí preciso quebrar aquele trem, mano Aquele spawn ali Não deu Ainda não deu Calma Pera Eu vou vir por aqui, ó Aí vai, bicho Mano, eu vou quebrar esse spawn O meu nome não é Jazz Ghost raiz Boa, 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 boa Agora Sabe qual é o problema? Elas podem subir, né? Aí vai me envenenar Tem ferro aqui, né, galera? Calma Vai, vai, vai Não deu Ah, não Não, não, não Não vai me envenenar Beleza, consegui um ferro Bicho do céu Que parada hardcore Eu nem sei, mano Por que eu tô me dando o trabalho de fazer isso tudo Mas A gente precisa de ferro pra fazer um monte de coisas Tem mais coisa aqui? Eu tô escutando o barulho de Enderman Ah, não Nós chegamos aqui no limite Pessoal Esse vidro aqui Eu acho que é Bedrock, tá? Que a gente não quebra e tal Isso é louco, tio Galera Vai tá na descrição do vídeo Pra vocês poderem baixar o mapa, tá? Baixa, mano Você que é novo no Minecraft Ou jogou o Minecraft, sei lá Depois é 1.10 e tal Não conhece muito o passado dele, véi Ou Mapinha bom Hardcore Ah, véi Meu Deus De se jogar Não dá, véi Com aqueles esqueletos ali não vai rolar, véi Bom Eu posso pegar aqui a semente E levar lá pra base Precisava de água, né? Nossa Olha que trabalho, galera Eu preciso pegar essa água Pra poder plantar melancia lá Na nossa base Mas pra isso eu vou ter que derreter o ferro Vou ter que voltar todo o caminho, galera Nossa, bicho Só pra poder pegar essa melancia Água, na verdade Porque O legal desses survivors, pessoal Que os recursos são muito escassos, entendeu? Eu não devia estar fazendo isso Mas tudo bem, vai Vai Mano, que negócio grande Nossa Eu destruí a via inteira Que levava lá pra baixo Gênio Eu, o gênio Da lâmpada Aí, olha só A gente vem Vai ter que derreter o balde Nossa, tô ficando com fome Ih Mano, esse bicho Esse porco Nossa, seu porco Cê tá pulando aqui Se eu souber que cê tá pulando aqui Cê vai ver Aí agora A gente faz uma fornalha Eu não tenho nem madeira ainda pra aquecer Como é que eu vou Nossa, véi Caraca, mano A fornalha tem o design do Minecraft antigo Mais ou menos Eu não tenho nem madeira, véi Preciso de bone meal Eu vou fazer uma coisa doida, galera Eu preciso de bone meal Onde é que tem bone meal? Esqueleto Tem bone meal Eu vou descer lá que nem louco, véi Não vai dar certo Vai Claro que não vai dar certo Mano Tem esqueleto ali embaixo, ó Mano, pra falar Eu sou noob, véi Eu sou noob Eu tô sendo uma Jazz Ghost Nutella Quando eu deveria estar sendo Jazz Ghost Raiz Pô, vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos pelo menos Né? Chegar no limite do formigueiro Pra gente ver o que tem mais pra frente aqui Tem... Ah, vaca Tinha vaca o tempo todo Mas eu preciso de trigo pra multiplicar elas, né? Não vou matar elas Porque senão dá ruim Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Caraca, mano Tem uma cratera enorme aqui Nossa, mano Tá Ah, eu tô vendo fonte de luz ali, mano Interessante Mas descer aqui Tá, vamos descer Quando a gente estiver bem perto daquela estrutura ali De terra Não Mano, véi Nossa, véi Sério, sério Meu Deus Caraca, mano Esse formigueiro Ele é muito bem elaborado Tem um spawn de endermen ali Eu não devia ter destruído os spawns, tá, pessoal? Não seja como eu Não destrua os spawns Que eles podem te dropar E tem os que você vai precisar, tá ligado? Tem lava aqui, provavelmente Oh, my God Diamante aqui na tora, véi De graça, ó Pega o diamante aqui E aqui é o quê? Nossa Não Não, não Eu desisto Eu desisto E pra quem gosta de me ver morrendo Tá aí, ó Esse mapa foi maravilhoso Esse vídeo foi lindo demais Galera, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Porque no mínimo foi engraçada Contanto que eu morri Mas Foi legal que a gente voltou pro passado do Minecraft Que esse mapa, ele é bem antigo E é isso, pessoal Eu queria agradecer quem assistiu Ainda mais quem deixou o like Então se você ainda não deixou o like Saraiva o joinha E confira meus outros vídeos aí no canal Que tem muita coisa legal Que eu tenho certeza que você vai curtir Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau